Olá, tudo bom? Aqui é Ilô da Se Igual e no vídeo de hoje você vai aprender uma peça que vocês me pedem já faz um ano pelo menos que a gente fez uma brincadeira no nosso perfil do Instagram na Páscoa do ano passado, onde eu publiquei essa peça e falei se tivesse muitos comentários, se vocês quiserem muito a gente faz um vídeo do Instagram, aí vocês ficaram meio tímidos, não comentaram, não salvaram, não compartilharam tanto e agora a gente resolveu encaixar essa peça na nossa programação para que você consiga fazer aí e aproveitar a época da Páscoa e durante o vídeo você vai ganhar alguns presentes e também vai descobrir outras funções para essa cestinha fofa aqui que a gente fez tirou foto lá para você, então se você não segue a gente ainda no perfil do Instagram, vou colocar aqui para você aproveita e vai seguir porque lá rola muitas coisas, muitos bastidores das nossas gravações aqui tenho certeza que você vai gostar então é isso, na aula de hoje a gente vai aprender essa cesta aqui muito linda, muito fofa, que fez o maior sucesso quando as pessoas viram a foto e também quando elas viram a peça ao vivo porque a gente levou essa peça aqui na feira Pet Scrap da semana passada que a gente fez todo mundo ficou enlouquecido por ela, uma dica aí para quem vende também certo? Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui nesse canal você encontra muita coisa bacana de cartonagem, empreendedorismo e faça você mesmo então aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para ser notificada quando os próximos vídeos forem ao ar então vamos agora pôr a mão na massa vamos botar esse negócio aqui para funcionar para que você tenha a sua cestinha aí pronta para a Páscoa lembrando que o molde, olha o primeiro presente rolando aí o molde está aqui embaixo na sua revistinha que está aqui embaixo no box de informação tem um link para você se cadastrar e receber isso no seu e-mail e nele tem os moldes tamanhos e tal para você imprimir se você não quiser fazer isso em casa você pode também comprar todos esses materiais que eu vou usar aqui na nossa loja virtual está aqui embaixo também no box de informação beleza? então baixa aí e imprime para que você tenha aqui porque é um passo a passo também com várias informações legais para você aqui combinado? então vamos lá para começar, então se você já cortou ou se você comprou o kit da Sem Igual você vai receber aí na sua casa bonitinho então você vai, eu vou separar aqui para você ver o que você tem aí, certo? então vai no pacotinho, vários kits juntos normalmente entre três e quatro eu não lembro quanto vai, quanto tem nesse daqui mas você separa quatro pedacinhos de papel cartão quatro de papelão menorzinhos, né? que tem a curva, que é a lateral, né? e um quadradinho de papelão e um de papel cartão é esse material que a gente vai usar e eu vou começar colando, fazendo a base da cesta colando as partes de papelão num papel sulfite repare que eu estou usando um papel sulfite tamanho A3 para que caiba tudo isso na peça então é muito simples eu vou colar aqui rapidinho deixando meio centímetro de cada espaço, né? que a gente chama de coifa a gente vai deixar meio centímetro que você pode medir com régua ou usar os gabaritos prontos que a gente também tem lá na loja para você então vamos lá cola branca, como vocês estão acostumados a me ver usando sem exagero eu vou molhar o rolinho aqui vou começar colando a parte do meio, tá bom? o quadradinho do meio você vai espalhar a cola não pode faltar e nem ficar aqueles borrões de cola, né? vai virar certo? vou tirar aqui para a gente trabalhar alisa com a mão como eu falei para você eu vou usar um gabarito de espaçamento de meio centímetro de cada lado então eu vou adiantar aqui vou fazer uma peça e vou adiantar as outras para a gente deixar a nossa aula bem dinâmica, certo? a dica aqui é você alinhar todas as peças aqui bem bonitinho a pontinha aqui para não ficar torto né? as peças suas tem que ficar bem retinho e bem bonitinho vamos lá? ótimo, gente já colei todas as peças e agora eu vou alisar com a dobradeira para a gente tirar bem as bolhas que ficou e deixar tudo bem coladinho e esse excesso eu vou tirar usando o estilete estou usando o estilete de precisão mas você pode usar qualquer estilete que você tiver aí então é bem tranquilo porque o papel sulfite é bem fininho certo? e aí você corta aqui onde tem o espaço você faz um risquinho reto um cortinho reto tá? e repete do outro lado simples assim continua todas as peças beleza? beleza tirou todos o excesso de papel de todos os lados e agora chegou a hora da gente colar o tecido e o lado que a gente vai colar o tecido é o lado branco tá? o lado que ficou branquinho isso ajuda muito a deixar o tecido ainda com uma cor mais viva vocês me perguntam sempre de onde são os tecidos que eu uso esse tecido aqui é da Avimor Tecidos olha que lindo que qualidade de impressão a impressão digital a cor dele a qualidade da estampa você vê detalhes da estampa isso não é muito fácil da gente achar muitas vezes o tecido tem uma estampa a qualidade da estampa não tão boa e aí a sua peça não fica tão especial e esses aqui tem uma qualidade de impressão incrível tá bom? eles também tem site na internet pra que você compre sem precisar sair de casa e eu já testei o atendimento deles é realmente sem igual então fica a dica aí tá bom? se você ficar até o fim desse vídeo você vai ganhar um presente presente da sem igual e da avimor se liga hein? então tirei um pedacinho certo? deixando um espacinho de cada lado e agora você vai virar a peça pro lado branco e vai espalhar a cola como de costume bem espalhadinho em todos os lados tudo 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 agora você vira e acomoda a peça na sua estampa bem delitinha vira alisa com a mão olha que lindo isso gente se ficou alguma bolinha você vem com a dobradeira tá bom? é impressionante as cores e a qualidade né? é vivo é uma coisa esqueci de dizer gente estamos aqui com o nosso pitaqueiro de plantão a voz do além olha isso valoriza demais a peça e depois eu vou mostrar uma peça que eu fiz com essa com essa mesma estampa mas uma peça um pouco maior você vai ver que chique que é então aqui ó você vai seguir o desenho tá bom? segue o desenho e vai tirar o excesso de tecido aqui você vai fazer a diagonal do seu tecido certo? o corte um corte reto na diagonal aqui vem aqui ou com o cortador circular ou com o estilete de precisão com a lâmina bem afiadinha tá? lâmina nova pra não repuxar o seu tecido e ele chegar até lá na frente o corte eu preciso que ele chegue até lá na frente quando você fala chegar até lá na frente você vai até encostar no papelão? encosta no papelão exatamente ah entendi que a maioria das vezes nas outras peças você não encosta mas nessa vai encostar vai dar um mini pânico nas pessoas que tem menos experiência que vai falar ah mas vai ficar aparecendo não vai ficar nada aparecendo tá bom? já fiz várias peças dessa e não fica aparecendo agora eu vou usar essa tesourinha que vocês já me veem usando em alguns cursos em alguns vídeos que é a tesourinha de picote se você não tiver você pega a sua tesourinha normal e vem só que agora você não vai encostar no papelão agora você vai deixar uma margem de 3 milímetros ou a espessura do papelão que você estiver usando de distância tá bom? de margem entre a tesoura e o papelão se você tiver mais experiência pode deixar até menos tecido nessa nessa bordinha tá? mas as vezes as pessoas que estão começando agora se sentem um pouco inseguras então é melhor deixar um pouquinho mais pra você ter a pega mas se você deixar menos também funciona perfeitamente falando nisso Alô essa é uma peça que dá pra quem tá começando já fazer? é uma peça cheia de detalhes mas acredito que sim não dá pra dizer que é uma peça super avançada não dá pra você fazer tranquilo sem muito estresse enfim mesmo quem tá começando vai ter bons resultados com ela tá? e óbvio né? seguindo essa aula não tem como errar olha aqui eu vou começar a virar a lateral aqui certo? se você quiser deixar menos aqui ainda dá também tá? você chega aqui e faz um tipo um vezinho sabe? que também fica menos tecido vai ficar mais confortável pra você trabalhar vem aqui tira esse aqui alisa vou fazer vou tirar de todos e eu já volto beleza já tirei um pouco mais o tecido fica mais fácil pra gente trabalhar então aqui ó também você vai entrar com a dobradeira neste espacinho aqui ó e vai amassar o tecido pra deixar bem arrematadinho ali vai repetir isso em todas as laterais beleza fiz aqui todos os cantinhos e eu vou dar uma melhorada no acabamento usando a nossa régua dois em um então eu vou pra tirar um pouco de tecido daqui como eu comentei com vocês que às vezes o tecido muito tecido fica ruim não tem um ângulo de 90 graus mas você vai alinhar pela parte de cima tá? você vai bater a régua na parte de cima e vai tirar essa pontinha isso já vai te ajudar bastante na hora do arremate poderia ter feito isso antes? poderia não tem problema nenhum tá? a gente pode fazer antes e depois vir e fazer as viradinhas também funciona que você vai precisar de pouquíssimo tecido aqui pra fazer a virada e aí vai ficar melhor tá vendo? todo esse excesso de tecido ia ser uma coisa que ia deixar o seu acabamento grosseiro tá? muita gente pergunta como que você se ensina esse tipo de acabamento nos cursos fechados sim a gente ensina todos os segredos nos cursos fechados tá? e tem mais segredos a gente sempre descobre algum fazendo e passa pros alunos ok? então beleza agora eu vou pegar e vou passar cola nas bordas né? e vou virar o tecido olha que legal eu já passo no papelão e já puxo para o tecido isso já vai ajudar na hora da colagem e aqui eu vou fazer a virada com o dedo mesmo tá? porque ela é uma curva a sua curvatura do dedo aqui ajuda a tudo entrar ficar no lugar e claro nossa dobradeira vem é a dobradeira também é uma ótima ferramenta para ajudar no acabamento é você sabe que a gente estava na feira pet scrap algumas semanas atrás e muita gente perguntou ai eu não consigo fazer esse acabamento que você faz a gente estava falando de coifas e tal o que você faz? não faço nada não faço nada uso normal do jeito que eu ensino e tal ai durante a aula eu fazendo a peça porque eu fiz várias demonstrações lá na feira ai eu usei a dobradeira ai eu falei assim para a pessoa vem aqui deixa eu te fazer uma pergunta você tem dobradeira? você usa a dobradeira? ela falou não falei então é isso a dobradeira dá realmente ela faz um arrocho no tecido e gruda como gruda a alma no seu corpo como diz a nossa aluna Itamara e aí e fica o acabamento muito melhor e a gente demora para perceber que uma falta de uma ferramenta pode mudar o nosso resultado então aí e tem que ser essa de teflon muita gente inclusive lá na feira estava vendendo dobradeira de plástico como se fosse de teflon e são coisas totalmente diferentes tá bom? a nossa é de teflon então não vai riscar não vai lustrar o seu papel e tudo mais certo? alisando tudo bem bonitinho então fica um acabamento bem legal aqui ó a curvinha ó repara no tecido gente ó a curvinha aqui fica bem bacana bem legal e essas dobrinhas aqui você aperta pra dentro pro seu arremate ficar bem legal agora a gente vai revestir isso daqui a gente pode pôr embaixo de um tijolo pra deixar bem retinho e agora a gente vai trabalhar com essas pecinhas aqui tanto cartão quadradinho quanto as partes curvas que é o acabamento interno normalmente a gente faz o acabamento da cartonagem com papel cartão na parte de fora mas essa peça a gente vai fazer o inverso a gente vai fazer o acabamento com papel cartão pro lado de dentro então é mais uma técnica aí pra você se ligar e de repente você tá precisando de umas ideias diferentes essa é uma forma diferente de fazer que dá muito resultado vamos lá então tudo que eu fizer em uma você vai refazer nas quatro e assim por diante então eu vou pegar aqui uma parte bem bonita do meu tecido e vou cortar todas bem bonitonas então pessoal eu cortei aqui um pedacinho de tecido e eu vou passar a cola na lateral né e o que vai acontecer aqui tudo o que eu fizer nessa peça você vai repetir nas outras três tá e aí fica bem bem bacana então aqui eu já vou fazer a diagonal com você já vou virar aqui tirar é o mesmo processo que você fez na parte de papelão exatamente o nosso aluno aplicado aqui não preciso de tanto tá eu posso tirar e aqui as curvinhas você faz o desenho tá sempre segue o desenho a gente vai pegar a tesoura de salsinha a parte de baixo sobra um pouco mais sobra mais vocês já vão entender por quê aí eu gosto sempre de passar aqui pra não melar minha base de cola né então eu viro e amassa o cantinho mesma coisa aqui viro e amassa o cantinho e aqui passa cola e com o dedo a gente vira certo aí você vai puxar essa essas esses fiapinhos né pra deixar bem bonitinho aqui tá bom se você sentir que arrebitou alguma coisa você pode vir aqui com a tesoura e cortar esse excesso sem problema nenhum e aí você amassa com a dobradeira pra ele ir pro lugar então gente só pra reenterar o acabamento dessa peça então você vai revestir virar e quando você tá virando aqui colando né você vai fazer a diagonal aqui quando você virar a primeira vez aqui você não desce reto porque esse esse corte é tortinho certo ele é inclinado se você seguir o desenho esse tecido vai vai ficar de fianco como dizem aqui na minha terra só que você não não vira não vai não segue o desenho você vai até ali e depois desce com ele o mais reto possível tá volta pra cá um pouquinho volta o tecido um pouquinho abre a dobra é abre a dobra pra ele descer mais retinho aqui certo isso vai melhorar muito o seu acabamento interno pra não aparecer aquelas partes de papelão que você pode tá nervoso aí nervosa querendo saber como que não como que não aparece tá é por isso então você desce aqui segue o desenho e aqui quando ele acabar o papelão né o papel cartão você endireita um pouquinho abrindo um pouquinho o seu tecido tá coisa pouca porque senão vai ficar arreganhado tá bom ficou claro se não ficou você deixa aqui nos comentários e só essa dica já vale um compartilhamento já vale um like porque aqui a gente não esconde nenhum segredo certo ou não tudo que eu fizer tudo que eu fiz aqui você vai repetir nas outras partes eu vou trazer pronta pra gente agilizar então gente terminamos aqui as quatro laterais que vai colocar aqui agora certo e fazendo a peça que a gente percebe o quanto é importante você trabalhar com um tecido de qualidade um tecido forte um tecido que chame atenção porque realmente deixa a sua peça com um ar mais sofisticado a Avimor tem vários lançamentos agora no gatilho então vai dar uma visitada no site deles pra que você consiga estar sempre antenado com os lançamentos porque se você faz cartonagem pra vender ou se você faz artesanato pra vender estar junto com os lançamentos oferecer coisas novas pros seus clientes vai fazer toda a diferença também nos seus resultados então fica sempre ligado porque tem novidade tem lançamento a entrega deles é super rápida eu testei e só tinha visto essa entrega aqui na Sem Igual e eu comprei um tecido num dia no outro dia tava aqui na minha casa então foi muito rápido mesmo é bem legal e bem profissional vem com nota fiscal tudo bonitinho do jeito que você merece tá então agora pra finalizar a nossa peça eu vou colar essas peças aqui e é claro que a gente também tem que fazer o meio né que a Heloísa já tava dando um perdido nesse quadradinho agora você faz do mesmo jeito que você fez as outras peças só que o quadradinho é mais fácil né não tem tanta dificuldade essa peça é uma peça boa pra você exercitar porque você repete muitas vezes a mesma técnica a mesma etapa certo então aqui a gente vai fazer a diagonal e outra coisa que eu sempre me surpreendo quando eu uso essa peça aqui essa ferramenta é a agilidade que dá a régua dois em um com uma passada só você já faz dois movimentos dois trabalhos que é fazer a cantina é o fato de você não trocar de ferramenta ganha muito tempo nossa ganha muito tempo pra quem produz grande quantidade é essencial pra quem não produz é muito fácil também né porque tempo hoje em dia todo mundo quer economizar tempo e ter um acabamento perfeito né economizando tempo sem prejudicar a qualidade do seu trabalho que é o mais importante então eu vou virar aqui virar aqui e eu sempre gosto de e sempre gosto de amassar os cantinhos com a dobradeira pra ficar bem bacana de toda forma a gente vai começar colando as laterais tá bom então o que que eu vou fazer vou pegar o pincel vou passar cola nesse espaçamento aqui que ficou passar uma quantidade boa de cola vou passar toda a peça aqui até um pouquinho mais pra baixo aí eu volto aqui um espaço limpo do seu rascunho tá e passo na peça a cola na peça ok e aí trago aqui alinhando bem bonitinho pontinha com pontinha centralizando bem a peça pra ela ficar bem arrematadinha já vai ficando legal hein já dá outra cara então para as pessoas que estavam em pânico que ia aparecer aqui esse cantinho não vai tá bom você desce aqui o acabamento e ele vai vai cobrir essas essas partezinhas tá tudo que eu fiz nessa você vai refazer nas outras tá de novo eu vou trazer pronto pra você adiantar então aqui já colamos as laterais eu vou colar o quadradinho do meio tá eu gosto sempre de passar um pouco aqui sem ir até os cantos e aí eu venho tô ficando bom nisso já me pediram tanto vocês querem que o Gustavo faça uma peça? não, não, não inventa a moda não eu sou o cara que sei na teoria é aquela história lá né maquia o marido o marido maquiando se maquiando vocês querem? bota aí nos comentários vamos fazer você vai se aguentar a falação né como é que a gente podia lançar um hashtag Gustavo cartona Gustavo sei lá hashtag fazgustavo vamos lá fazgustavo nos comentários aí do do youtube então você bota aí um hashtag fazgustavo quem sabe vai chegar o que é? mil likes pra gente já pra você ficar com a certa então se chegar mil likes ver esse vídeo a gente vai fazer Gustavo fazgustavo hashtag fazgustavo ai gente tá aqui tá pronta a sua cesta só que ainda ela não é uma cesta certo? porque ela tá toda aberta o ideal é você deixar um pouquinho sob um peso pra secar né é bem importante você manter respeitar esse momento da peça pra que você consiga ter uns resultados melhores mas a gente tá fazendo tudo aqui ao vivo com vocês então a gente vai terminar e agora eu vou lançar uma ferramenta que eu criei há algum tempo que eu venho testando e ela é incrível incrível me ajuda muito eu usei lá na feira todo mundo gostou a gente fez bastante e é um lançamento da sem igual que é a marca a ferramenta de marcação de alça olha só né ela nasceu pra marcar alça fazer a marcação de alça de couro e eu tô usando ela pra fazer marcação em um monte de coisa então vai ficar lá gabarito de marcação porque é muito legal essa peça eu tô falando dessa pecinha aqui bem discreta mas muito poderosa porque ela tem várias funções numa peça só então eu ela tem umas marcações uns risquinhos tal pra fazer né tudo bonitinho e eu vou usar ela pra fazer as minhas marcações aqui na minha peça do pra pôr os iliós certo então eu vou usar aqui pra fazer a marcação pra colocar o iliós pra sempre você vai marcar sob fita crepe entendeu você vai pôr a fita crepe vai marcar na fita crepe então eu vou usar aqui uma um dos dos traços dela que ela tem aqui uma marcação aqui vou alinhar o corte dela aqui embaixo com a minha lateral e vou subir o risquinho aqui da ponta pra cá fazendo um ângulo de 90 graus aqui eu vou pôr na marcação que ela tem aqui do primeiro furo tá eu tenho o furinho aqui eu vou fazer no risco da marcação do primeiro furo certo é uma ferramenta nova tá lançada pela sem igual na feira Pet Scrap e eu tô usando ela aqui com você e durante os meus vídeos você vai ver eu usando ela porque realmente é sensacional e não julgue pelo tamanho porque ela é poderosíssima a função dela é incrível você não precisa medir né porque você já vai gabaritando tudo do mesmo jeito no mesmo lado do mesmo tamanho bonitinho e isso também agiliza demais o seu trabalho tá também tem lá na loja virtual pra você se divertir eu marco aqui eu vi você gabaritando fecho com elástico roliço encaixa livro fecho de carteira e agenda isso alça de couro largura de couro isso eu vou usar ela várias vezes em várias em vários outros vídeos marcando pra colocar bailarina né tá e os piratas de plantão por favor se você for piratear dá a fonte tá de quem criou a ferramenta porque é muito feio o que vocês fazem então já dado o recado hashtag louça sincera ó tô marcando os pontinhos tá bom se você não tem esse gabarito você vai marcar uma distância aqui de dois centímetros de de altura e vai marcar no no mais ou menos meio centímetro de afastamento da lateral e dois da borda de baixo tá bom porque isso já é vai te ajudar aí mas acredito que vale cada centavo imagina o tempo que seria medir e marcar cada um desses oito pontos né isso ó então eu fiz aqui os pontinhos pra vocês enxergarem agora eu vou usar a crop pra furar eu vou usar a grande mas dá pra usar a pequena também a grande eu vou usar a grande só porque é mais fácil pra eu enxergar e não ter que ficar desentupindo o furinho tá então a gente mas se você tiver a pequena é o mesmo procedimento tá bom então eu venho aqui e agora eu vou fazer barulho vou pedir até uma musiquinha de fundo porque o baque é grande é um tiro praticamente dá até um suador você descabela se descabela mas é bom do youtube que dá pra adiantar né então a gente já faz assim e já chega pronto olha agora você vai tirar as fitas né do lugar onde você vai fixar o heliós pra gente pôr sem problema então vamos lá tirei agora a gente vai pôr o heliós tá usando também a crop você vai precisar de 8 eu tô trabalhando com heliós colorido que a gente também tem lá pra vender na loja então você pode aproveitar deixa eu botar uns ficou muito botar uns verdes mais laranja meu laranja tá acabando eu gosto tanto de laranja que o bichinho já que o bichinho já acabou tudo eu ponho laranja gente tudo eu ponho laranja impressionante vou olhar tô usando laranja então vamos lá se você tava na feira pet scrap você viu essa cestinha na no nosso stand ela tava cheia de bala então vê comenta aqui embaixo o que você achou de ter visto ela pessoalmente gostou da peça muita gente perguntou dela não gostou fez comentário então você passou lá o Gustavo comentou que muita gente entrava só pra pegar bala é verdade tinha os clientes de bala os clientes fiéis de bala dava uma voltinha passava pra pegar uma balinha isso é bem legal porque a gente faz muita amizade é conversou bastante foi a nossa primeira feira e o resultado foi muito legal assim a gente gostou muito da experiência isso foi muito show o ilhós fica pra fora né Elô sim o arremate fica pra fora e a margarina pra dentro parte do picotinho pra dentro como eu comentei o pequeno também põe esse ilhós aqui tá se você tiver o crop pequeno ele faz o mesmo trabalho normal agora chegou a hora da gente pôr a fitinha lateral certo e antes e antes de eu te finalizar eu vou deixar secando um pouquinho pra eu mostrar pra você como fica uma peça maior feita com o mesmo tecido porque às vezes a gente não tem muita noção né de uma peça essa é a nossa caixa de óculos porta óculos feito com o mesmo tecido olha o cuidado que eu tive aqui no alinhamento da estampa pra ficar bem bacana bem sofisticada a sua peça coloquei pezinho de metal e é um tecido que é bem sofisticado mesmo que deixa uma a sua peça bem bacana aqui tive alinhei até com o acabamento aqui então é assim dá pra fazer bastante coisa com esse tecido e aí eu vou te liberar o seu segundo ou terceiro presente seu terceiro presente que é o cupom de desconto pra você comprar esse tecido e mais o que você quiser na loja virtual da Avimor eu vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto você faz o seu pedido e ganha 10% de desconto nas suas compras é isso aí então um presentão pra você aproveita coloca tudo que você quer no carrinho pra aproveitar bastante esse cupom e aí gostou? tá valendo? beleza coloca aqui embaixo nos comentários se você já comprou na Avimor o que você achou do serviço deles do atendimento deles isso é bem importante pra gente também tá bom? então vamos lá agora chegou a hora da gente colocar essas fitinhas aqui laterais né com fita de cetim você pode pegar a fita comum que você tiver aí não precisa nada nenhuma fitinha especial 30 centímetros de fita pra um laço vai funcionar bastante bem tá? se você tiver quiser cortar um pouquinho mais pra ter uma folguinha tudo bem não tem problema ou se você tiver muita experiência em laço dá pra fazer com menos é que a gente tá dando informação pra quem pra qualquer pessoa conseguir fazer certo? então vamos lá eu vou chegar aqui vou passar a fitinha de um lado de outro e vou dar um lacinho aperta bem e repete isso nos quatro lados e é óbvio né? tira a fita crepe depois põe olha sabe eu comentei no começo do vídeo que eu ia dar mais dica de como usar você pode deixar essa cesta na entrada da sua casa perto de um aparador de repente você tem aí perto da porta de entrada da sua casa algum lugar de apoio você deixa ali porque é você pode colocar chave do carro celular ou mesmo alguma miudeza que você tem que levar na sua próxima saída algum documento que você não pode esquecer alguma conta que você tem que pagar e não pode esquecer de levar no banco algum documento enfim dá pra você depois usar porque não adianta só fazer pra páscoa por exemplo e depois a pessoa não usar não ter mais função eu acho bem legal essa peça por causa disso você pode de repente trabalhar num consultório deixar os seus cartões de visita dentro da cestinha pode usar inclusive pra divulgar o seu nome em outros lugares deixar a sua cestinha com os seus cartões então assim é bem legal porque tem uma utilidade pós ela tem uma função eu vou pôr chocolate eu vou pôr sabonete eu vou pôr sei lá pão de mel dar de presente agora na páscoa mas depois a pessoa vai usar muito essa peça pra qualquer ocasião então você pode mudar o recheio dela e você tem uma peça diferente essa peça com feito um arranjo com presente ou com como você disse um vasinho de flor ela pode ser um vasinho de flor pode se tornar um cachepozinho normal entendeu passa o celofone em volta dela com chocolate com sei lá uma mini cesta de café uma coisa uma caneca olha que legal tem várias possibilidades várias possibilidades a gente parar aqui vai ficar 50 minutos só usar a criatividade só falando aqui pode fazer com a peça ó vamos tirar vai pra ela já ficar bonitinha depois se precisar eu volto a fita crepe mas merece né foi tão tão bonitinha durante a aula se comportou tão bem tudo encaixou merece um final de vídeo bem sem essas múmias minha unha já tá toda arrebentada se você quiser aprender mais sobre cartonagem saber as nossas os nossos segredos de acabamento entender melhor como que funciona como que você pode usar cartonagem de repente você faz outro tipo de artesanato que é agregar alguma coisa a mais cartonagem é uma coisa bem bacana porque ela é versátil você pode encaixar o que você faz e agregar cartonagem aqui embaixo eu vou deixar o link do nosso curso cartonagem primeiros passos ele é incrível tem todos são mais 10 peças com todos passo a passo tudo bonitinho do começo até peças bem complexas que fazem um conjunto muito bacana com essa cestinha tenho certeza que você vai gostar então aproveita e faz a sua inscrição ah gente sem fita crepe é outra coisa né ó lindo né aqui dentro como eu falei não mostra nada fica tudo muito bem acabado não e aqui atrás ó bem bonitinho certo vocês me pediram muito essa cestinha quando viram a foto no meu instagram e aqui tá pra você um presentão certo então você ganhou a aula os moldes o cupom da Vimor aprendeu a usar essa ferramenta nova aqui esse gabarito de furo de furação que era pra ser uma coisa e virou mirlinho utilidades aprendeu a fazer uma peça conheceu vários segredos meus tudo num único vídeo mereço tudo like compartilhamento comentário tudo que você quiser e puder vai ser bom pra gente certo quer falar alguma coisa não é isso aí é aproveitar bastante isso e agora praticar praticar certo espero muito que você tenha gostado aproveite e implemente tudo que aprendeu aqui e a gente se vê no próximo vídeo forte abraço tchau aí vocês ficaram meio é preciso parar teu brinco tá batendo no microfone porque você mexe o maxilar agora melhorou um pouco é mas tá é o meu maxilar que tá fazendo barulho não é o brinco fala aí ai 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 por enquanto vamos começar de novo beleza então ai caramba olá tá com